E olha, os funcionários públicos do estado e do município participaram de uma missa na Igreja dos Capuchinhos, no bairro América, aqui em Aracaju. O dia dedicado à categoria, as orações ao santo das causas impossíveis foram reforçadas, viu? E olha, só com muita reza mesmo, porque para enfrentar essa situação difícil, os servidores estão precisando de muita ajuda dos céus. Roda. Sem dia certo para receber os salários, o jeito foi apelar para São Judas Tadeu. Temos que pedir a São Judas Tadeu que abra a mente dos nossos servidores, que abra a mente dos nossos gestores, do nosso governador, porque a situação não está boa. Tem que apelar para São Judas, porque está complicado demais, está muito difícil, principalmente para os aposentados. Acredito que Deus, com a nossa fé, tudo pode melhorar. A Igreja dos Capuchinhos, que leva o nome de São Judas Tadeu, realizou uma missa para os funcionários públicos do estado. O Frei Márcio Sérgio veio da paróquia de Santo Antônio, em Feira de Santana, para celebrar a missa, que fecha o ciclo de celebração ao santo das causas impossíveis. Como é o santo das causas impossíveis, nós pedimos ao senhor que torne o funcionário público cada vez mais solícito às demandas que ele tem. E todos aqueles que têm algo que seja impossível, confiaram em ter a sessão do santo. O Frei ainda se compadeceu da situação dos servidores públicos do nosso estado e fez o apelo. A gente pede cada vez mais que os governantes consigam olhar para a necessidade do povo, como os apóstolos olharam, porque foram homens dedicados às pessoas, não aos próprios interesses. É isso que caracteriza um discípulo de Jesus, pensar no outro e muito menos no próprio bolso, em si mesmo. Tem que rezar muito, viu minha gente?